Olá pessoal, bem-vindo ao canal do vídeo de hoje, a minha meninência de cabos para você, Cádia. Eu quero que você goste do vídeo que você gostar, já deixe aí o seu like, e deixe na descrição o que você acha que você não gosta, tá bom? Vamos lá no vídeo, para com tudo uma barriga, o momento ou o ano, a atenção é gostar, tá? Não vou deixar para você assistir mesmo aqui, olha, isso é! Gostar, eu quero que você goste do vídeo. Tchau. 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 . . o loft o do do em cima da terrasa a terrasa a terrasa para baixo e tal deve estar mais fácil a terrasa para baixo a terrasa 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 eita lasqueira ora está é como o negócio ficou, não ficou 100% bacana mas está melhor do que o que estava assim para o listo de ir para aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o seu like comenta, compartilha, se inscreva no canal, sigam todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau